Aê, daquele jeitão, daquele jeitão, pedreizão de maluqueiro Oh, que eu mesmo não para a loucura, a moça me desculpa com força, vou ter pachuca Amassei no cacete as cavala pela madruga, acelerei, põe que faz fatura Loucura, eu mesmo não para a loucura, a moça me desculpa com força, vou ter pachuca Amassei no cacete as cavala pela madruga, acelerei, põe que faz fatura Loucura, imagina meu pão lá na praia, pintou eu voar, abroto as danada, levando as galas Pra fuder, mananana, não terminei o tempo lá, não toma água Só me falo que passa, que eu passo na platã, falta porraxa Só me diga se não, põe pra brigar na cama, tentinha, ninguém as pianinhas disfarça Oh, diga as capianinhas, tranquila, bebê disfarça Oh, mas já que é medrizão, é assim, oh Tchau, brigado, forte abraço, que hoje é empurrada, casalada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado, que na de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, brigado, forte abraço, que hoje é empurrada, casalada do outro lado Mas tá pesado, mas tá ligado, que na de ir Que eu pique empresário, revolucionário, conta no papo Pigote tá chato, oh E amorei na gata da noite, colou no sapato De eu vou que voltar no toque, mas Ah, então cê link, toma com as bandido Avisa que hoje é bololola, com gordinha, mesma fita Amiga pita, pra antes que você quiser bandido Que hoje cê toma doce, perde a vergonha, calcinha Calma o amor, pauta chegou, reclamizou E ela pensou que era carro quando eu falei para ti Se por Deus chegou, cê não quis ir Pra confirmar no papo, é teu manda sim Tchau, brigado, forte abraço Que hoje é empurrada, casalada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado, que na de verdade é melhor nem colar Tchau, brigado, forte abraço Que hoje é empurrada, casalada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado, que na de ir Então pode relaxar, gatona e fica susto Que eu vou letar de giro pela madruga Bota, vem na bota, não pega que é fuga De pião na favela, com ela na garuca Salteiro, pronto pra formar e calcular Pra não dar barra e todo mundo que cola Poder transartil Já deixa breca do celular, que é foda se alguém postar Vê como nós tá e quem me viu mentiu Sem emoção, frio e calculista Picadilha que conquista mais bandido Que cola com nós pra ter tesão E ainda manda chamar uma amiga pra participar da pecinha Que bate hoje lá no morrão Serenidade, liberdade, lealdade Cê não sabe mais pra mim, não vai ter atenção Quero uma dose, uma sapota de vingos Aquela pura que faz ela jogar Mas te obrigado Que hoje eu tô partindo aquele salve Um forte abraço, sincero e verdadeiro Tô desaliado Ah, minha conta eu quero Ah, que eu tô de milho e duca Com a gata na garupa Tentaram na primeira Não pegaram na segunda e na terceira Pra confirmar a fuga Eu tô de milho e duca Com a gata na garupa Tentaram na primeira Não pegaram na segunda e na terceira Pra confirmar a fuga Vê se é desse jeitão aí que ficou filé Terceiro que tá no beat Cadu que tá na voz Só finalizar e jogar pras mídias O melhor do funk consciente Está aqui Canal do Youtube O Coringa Vida Louca Máháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá A CIDADE NO BRASIL